Abertura Octope Cara são fodas Nem no melhor dos meus sonhos eu imaginava que o casamento ia ser tão fodas Todos os convidados falaram que eu melhor casamento em que já participaram Eles são sensacionais O show da LP3 foi do das b墓 Ela ficou sem voz de tanto que tá. Eu não vou falar que eu tô sem voz.